É Danuno! É Danuno! Pronto, ele vai deixar as outras bandas e vai ficar só connosco. A gente tira do cachê dele e do dele e... Pode ser? Não, o meu fica intacto, eu é que mando. Bebe mais sangria! Não consigo convencer os gachos. É na tua casa que mandas, meu irmão. Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Espera aí que está aqui uma senhora com uma cena muito gira. Olá! Vocês sabem qual é a diferença entre um herói da Marvel como o Nuno tem na t-shirt e o Nuno? Qual é que é a diferença entre um herói da Marvel e o Nuno tem na t-shirt? Agora tenho que fazer silêncio porque eu vou dar a resposta. É que o Nuno é real. Deste. Parece-me que hoje está a chave, porra! Ouça ai para o cu! Ouça ai para o cu! Para vocês saberem, nós somos os Bulls on the Parei, podem seguir-nos no Facebook, estamos lá também, quero saber os nossos concertos irem a todos. Está aqui meu casalinho que vai a todos, seja onde for. Quando formos aos Estados Unidos, vocês não vão para não. Vamos lá ver, o nome que todas as bandas têm, nós temos a nossa música. Bulls on the Parei. A CIDADE NO BRASIL BASIL 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 Tchau. 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 Tchau.